Começou a parte 2 da nossa viagem, agora estamos indo para Luxemburgo E pegamos um trem de Paris para o Luxemburgo de primeira classe, super legal Que é a primeira vez desse senhorzinho aqui de trem bala E a gente está muito feliz que a gente vai para a segunda parte da viagem Então vem com a gente Pegamos um trem de Paris para Luxemburgo e o trajeto durou em torno de 4 horas e 50 minutos Foi um trem bala, super confortável, a viagem é bem agradável E vale muito a pena para você viver a experiência de andar de trem bala e também apreciar a vista Os tickets podem variar dependendo da época do ano E nós pagamos em torno de 100 euros no nosso ticket de trem Pegamos esse de primeira classe Vale muito a pena e principalmente se você já tiver a data da viagem marcada Acompanhe nos sites porque quanto mais próximo, quanto mais caro o trem tende a ficar Estou aqui no trem e minha reflexão é o seguinte Estava lembrando o pessoal lá em Paris Andando de patinete e bicicleta o tempo inteiro Eles andam o tempo inteiro de patinete e bicicleta Agora eu estou imaginando, vem um turista aqui, feliz da vida Andar de patinete e bicicleta O turista cai e tem que pagar um hospital porque não contratou o seguro viagem Dizem que eu sempre, eu não consigo viajar sem seguro viagem Para a Europa é obrigatório Mas para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo que eu vou Eu só viajo seguro viagem, gente Para mim é assim, é obrigatório para qualquer ser humano E tem vários seguros viagem na internet, você vai achar uns baratinhos Você vai achar de vários tipos, vários preços Mas eu particularmente só confio na Coris Que é a empresa que eu contrato seguro já deve fazer, sei lá, uns 4 anos 4 ou 5 anos, não sei, mais ou menos isso De tão tempo que eu viajo com eles Desde Nova York, 2018 talvez Então não é 5 anos que eu viajo com eles, só viajo com a Coris Que é a empresa que eu confio Tem várias outras baratinhas Que você vai pegar um seguro baratinho E aí quando você precisar, vai te deixar na mão, você vai ficar lascado E eu tenho um cupom de desconto Que eu vou deixar aqui para vocês Para você que quer viajar com segurança Contratar o seu seguro viagem, sério Confia em mim Viaja com a Coris Que você vai viajar seguro, sem dor de cabeça E qualquer intercorrência que vai acontecer, eles vão te ajudar Acabamos de chegar no Xemburgo Aqui Nossas malinhas estão ali, ó A gente está com três malas Mais as bolsas e mais mochilas E a gente vai para o hotel agora E foi muito legal, gente Vi de trem muito legal Vem ver as paisagens, vem relaxando Nossa, melhor que de avião Preferi que o avião fosse assim também Mas é isso, bora lá comigo Como é que a cadeira é bem, bem grandona Ela deita, gostosa, sabe? Tem uns pneus assim para o pé que desce Tomadinha Então é bem legal E as malinhas ali E o Renato tirando foto aqui Nós saímos do aeroporto Estamos aonde? No ponto de ônibus Olha, com nossas malas Porque no Xemburgo O transporte é de graça Então a gente falou Vamos pegar Aqui a gente pegou um hotel Que o ônibus para na porta E você sai da rodoviária O ônibus é na porta Então a gente vai ficar aqui É só pegar o transporte Viver a experiência E vamos lá para o nosso hotel Gente, é muito legal Eu já estou adorando a cidade Estou adorando o Xemburgo O cara do trem super legal Foi atrás de mim Para falar onde era a rua Eu perguntei uma vez Ele foi atrás de mim Depois para me explicar Muito legal Tudo muito explicadinho Adorei Primeiras impressões de Luxemburgo Muito bonito Muito legal Muito calmo Muito de boa O Leonardo está focado no ônibus Três minutos Dois minutos Impressionado com os carros Impressionado com os carros Em Paris A gente viu mais carros Acabou de passar um RS7 E passou Quando a gente chegou Uma Lamborghini Leonardo já Lamborghini E ali é a estação de trem Gente, muito fácil Só atravessar Pronto O ônibus integra A cidade inteira O transporte integra tudo aqui Metrô, trem, ônibus Muito legal Muito legal Só não sei se é fácil de usar Vamos saber agora Se a gente chegar no hotel Em segurança, né? Bora Nadinho no metrô Aqui Não andamos Eu, ele ando Tadinho Eu não ando de metrô No Brasil Para andar em Luxemburgo Gente Metrô não Isso é ônibus Também não ando no ônibus No Brasil E ando aqui Vai vendo a experiência Estamos indo para o hotel Chegamos no nosso hotel Está aqui Olha que bonitinho esse teto Adoramos Ó Muito bonitinho Adorei 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 Os pratos aqui São um pouquinho Achei no hotel Um pouquinho mais caro de parede Mas aqui Não tem Uber Eats Eu pensei que pediu Uber Eats Para ficar no quarto Para descansar Mas não tem Uber Eats Então a gente pediu um prato Descemos Viemos comer E amanhã a gente vai sair cedo Vai tomar café Vamos sair cedo Para conhecer Olha a cara do pene Está muito boa E boluência Com certeza Está muito bom Porque o Leonardo Está comendo desesperadamente Como um choronossauro rex Está sem sal O meu também está sem sal Eu já botei sal no meu E é isso Agora eu vou papar Que eu estou cheia de fome E olha aqui o local Para adiantar A gente chegou super tranquilo Gente Muito direitinho Bom dia Luxemburgo Olha que lindo Gente Deve estar maior sol A gente não tinha pego Até o café da manhã Porque a gente queria ir Para a rua comer Mas aí a gente decidiu Comer aqui E o café foi 34 euros E aí estou tomando café Ovinho Tomatinho Sucos de laranja Cafézinho Quis comer alguma coisa Assim mais Tranquila para mim Porque eu não estou Muito legal do estômago Eu achei que vale a pena Aquele café da manhã Tradicional Que tem em Redesíbes Que eu gosto bastante Particularmente Gente Depois do meu café da manhã Todos os dias Depois do meu café da manhã Almoço e janto Eu tomo o fator AC E é o que está me salvando Nessa viagem Sinceramente Se eu não tivesse fator AC Eu não sei O que eu faria da minha vida Vocês sabem que eu tenho Lipedema e linfedema Meu lipedema nas duas pernas E linfedema na perna esquerda Isso aqui Me ajudou de uma maneira Assim Eu fiz brincando Com isso aqui Meu potinho de gotinha de ouro Me ajudou demais Vou tomar aqui com vocês Para servir de espelho Para mim Ó Sete gotinhas Vocês botam assim Embaixo da língua Porque absorção é melhor Eu amo gente Sério Vou deixar o link para vocês Quem sente dor nas pernas Tem bastante celulite nas pernas Tem essa inflamação Nas pernas Você sente muita dor Tudo isso Pé Perna Cara Só Compre e use É uso contínuo Use todos os dias No café da manhã Almoço e janta Vocês vão ver A diferença Na vida de vocês E vocês vão me agradecer Isso aqui tem Assim Me dá todo o suporte Que eu preciso Para ir na viagem Estou muito, muito, muito feliz Isso aqui eu vou levar Para a minha vida inteira Só na viagem não Mas vou deixar o link Para vocês conhecerem aqui Maravilhoso Já estou aqui Do lado de fora Do hotel E agora a gente vai pegar O transporte público Porque aqui O transporte público É gratuito É Chegou a hora de Economizar Graças a Deus Porque Tudo que eu comprei Eu esqueci de pegar o tax free Então É isso Sou muito inteligente Quando tem oportunidade De economizar Esquece de pegar o tax free Porque a gente veio de trem E eu não sabia Se dava para pegar no trem Enfim, perdi Já era E uma curiosidade É que Luxemburgo É o país mais rico do mundo Principalmente Pelos seus setores financeiros Sofisticados E regimes tributários Estruturados Para atrair Investimentos estrangeiros E talentos profissionais Descemos em Luxemburgo Então aqui Gusta em tudo Nós somos felizes De estar passeando Por aqui Muito lindo Estou amando Luxemburgo Sério Amando mesmo O que? Lá vou eu Achei meu lugar Achei meu lugar Loja de souvenir Achei meu lugar Olha gente O lugar que a gente chegou agora Que lindo Praça de la Constitución Olha que lindo esse lugar Gente Sério Olha isso aqui Que coisa mais linda Olha que coisa linda Aqui Olha Olha que coisa linda Coisa linda Gente Estamos simplesmente Apaixonados por Luxemburgo Olha esse lugar Aquela ponte Ali atrás É a ponte Adolfo Eu estou apaixonada Por esse lugar Gente Muito Muito lindo Dá um tchauzinho aí Mô Mô Tá gostando? Muito Muito bonito Amando aqui Gente Igualzinho Recreito Muito lindo Olha a beleza Desse lugar Gente A ponte O centro histórico Da capital É lindíssimo E por onde olhamos Ficamos apaixonados Com a paisagem Ao fundo A ponte Adolf Breed Que é outro charme Da cidade E foi construída Durante o reinado Do grão-duque Adolf É a harmonia Do moderno Com o antigo Parece um filme A praça da Constituição Exibe o lindo monumento De Lefra Em luxemburguês Ou Dama Dourada Em português Que é uma homenagem Aos milhares de voluntários Que prestaram serviço Nas forças armadas Durante a Primeira Guerra Mundial A intenção desse monumento É uma espécie de obelisco Simbolizando a liberdade E resistência do povo Durante o período do conflito E resistência do povo E resistência do povo Dende-não A conscience Alô, deixa eu mostrar A consciência do povo É Talvez A consciência do povo Talvez Chegamos agora na Catedral Notre Dame Olha que lindo, gente Nossa, tô apaixonada por Luxemburgo Prometeu nada, entregou tudo A Catedral de Notre Dame é outro ponto turístico Que não pode passar despercebido Para quem conhece Luxemburgo E não tem como A construção em estilo gótico é sem dúvidas Uma das principais atrações da cidade Nela há muita história Como por exemplo o túmulo do Conde de João da Boêmia O Granducal Palace é um prédio imponente Que foi residência do Granducal Se você vier nos meses de alta temporada Pode conhecer o seu interior Em uma visita guiada pelo local Que conserva todo o mobiliário da época Uma sugestão agradável é você caminhar pelo local Descobrindo os bairros antigos e suas ruas de paralelepípedo Parando de vez em quando Para curtir os cafés, os bares, os centros culturais Tomar um sorvete, galerias de arte E é a vantagem de ser uma cidade pequena Que está tudo bem próximo E você consegue fazer tudo a pé Depois fomos conhecendo os principais pontos turísticos Que eu estava particularmente muito curiosa para conhecer Que é o Chamon de la Corniche Que é a passarela elevada Que cerca os penhascos De onde se pode ver as estruturas medievais E toda a cidade baixa cortada pelo rio Com lindas pontes Esse local é denominado A mais bela varanda da Europa E gente, é lindo demais Passeamos também pelos casemates E é uma vista que eu nunca vi igual De todos os locais da Europa que eu já conheci Esse realmente é o equilíbrio de natureza E construção humana Que fica perfeito E parece um cenário de filme E é um cenário de filme E é um cenário de filme Caverninha ali A gente está tirando foto ali Vou puxar foto para vocês Gente, não dá para acreditar nesse lugar não Olha isso aqui Parece de mentira De tão lindo Olha Gente, muito, muito, muito lindo Está um ventinho gostoso, gente Vamos nesse museu agora De arqueologia e história da arte Agora a gente chegou no museu de arqueologia e história da arte de Luxemburgo Que é um dos principais pontos turísticos daqui E muito legal, gente Tem cinco andares para baixo e quatro andares para cima A gente vai descer agora Vamos descer de escada, né? Porque eu estou com a perna coisada Vamos lá Estamos aqui No menos cinco Do museu de Luxemburgo E olha aqui A cabona que eles faziam Para se proteger do frio Gente, esse museu é muito legal Muito, muito, muito Olha que lindo Que lindeza Eles preservaram essa parte aqui Pode ser o frio que for Sempre tomaremos o sorvete local Gente, vai ter missa agora Olha que legal, gente A gente está aqui Estão carregando a Santinha Que eu não sei qual é O padre atrás rezando Que legal viver isso, ó Luxemburgo Viemos de comer num restaurante aqui Que tem hambúrguer Um monte de coisa Nadinho está no hambúrguer Eu estou no Mostarela Chiques Porque eu não estou muito bem Não quero comer muita coisa É pedir só o Mostarela Chiques E é isso Deixa eu mostrar para vocês O Mostarela Chiques Olha o do Nadinho, gente Sério Isso aqui sabe Sabe aproveitar a vida Sabe Você que sabe É um restaurantezinho que viemos Muito, muito, muito legalzinho, né E esse é o nosso fim de tarde Em Luxemburgo Nosso segundo dia em Luxemburgo Vamos pegar um transporte público gratuito Para ir para o hotel Para ver se a gente economiza um dinheiro Porque a gente só gasta rios de dinheiro Nessa viagem, né Andando de ônibus no Luxemburgo De graça A gente tem que gastar 1 euro Conhecido com o BRT Mas é free aqui, ó E para ganhar É tudo arrumadinho Aí, gente, olha Olha que tem até USB aqui, ó Muito legal, né Tá lá em Luxemburgo Olha lá Caixa em Brook Caixa em Brook Caixa em Brook A gente tem que parar aí Aí nosso ônibus free Olha que legal De graça Leonardo gastando nada Leonardo Ai, cadê? Será que esse ônibus... Eu acho que eu gostei desse aí Também Foi que eu mais gostei Para economizar Olha que bonito Olha que bonito E no dia seguinte Fomos ao aeroporto de Luxemburgo Já fomos procurar uma sala VIP Para guardar o nosso voo Para o nosso próximo destino Que é Áustria Já estamos indo embora De Luxemburgo E aí eu peguei meu cartão Que aceita aqui na Luxemburgo Colar VIP de Laude E acessei a sala VIP Eu e o Leonardo E agora eu vou mostrar para vocês Um pouquinho da sala VIP Bem legalzinha Meia aconchegante Nosso voo só daqui a 3 horas Então dá para a gente curtir um tempinho Olha a sala É bem legalzinha Bem... Tem cafezinho ali Ó Tem balinha ali Tem comedinhas aqui, ó Tá vendo? Ó Comidas, bebidas Aqui tem doce Tem até cadeira ali para relaxar E aqui tem balinhas A balinha é essa aqui? Tem chazinho E aqui tem balinhas, ó E cafezinho Bastante coisa para a gente lanchar aqui E aguardar Bebidas alcoólicas que não bebemos E salgado ali Vou mostrar o salgado para vocês Esse aqui é o Garçom da Luxair Conju, madame Para mim Do nada do salmão Do nada do salmão com pão Vai lá Comidinha salgada aqui Ó Bastante coisa Eu queria só um ovinho agora Eu queria só um ovinho agora Mas vai vir, ó As crumble eggs Ó Depois das 10 Ai, eu estou esperando o ovinho para eu comer E aqui embaixo as bebidinhas, ó Várias bebidas Comendo uma maçã Comendo uma maçã de Luxemburgo Serviçando a minha paixão E é isso, gente Estou encerrando o vlog Oficialmente o vlog de Luxemburgo Para vocês Agora estamos indo para o próximo destino Que é Viena Que fica na Áustria E eu vou levar vocês comigo Um beijo E até o próximo vlog Tchau Eu não estou acreditando Que esse voo vai ser o meu Um dos voos internos mais caros Que eu peguei na vida Com essa bodega da Sael Partilha o Teco-Té Nossa, o avião é queco-teco Eu não estou feliz E eu não Eu odeio esse avião Vamos embora Olha, gente O avião que a gente vai do Aviena Socorro O avião que a gente vai do Aviena